Um cãozinho foi abandonado amarrado em um portão do canil de Stingborn, Inglaterra, com um bilhete de cortar o coração. Ele foi encontrado por funcionários do estabelecimento que publicaram imagens do cão a fim de reencontrar o dono. Por favor, me aceite. Meu dono me abandonou após cuidar de mim por 10 anos, porque eu não aprendi a ser um bom cachorro. Ele me devolveu onde me encontrou, dizia o bilhete. A história do cão comoveu internautas no Facebook e tinha como objetivo encontrar o tutor do animal, para entender o que havia acontecido. Mais tarde, o canil publicou que já encontrou o dono, assim como outros membros de sua família, que acolheram o cão de volta, para ficar com pessoas às quais ele está acostumado. Música Música Música